Vossa Excelência, me permite? Quero parabenizar o senador Irajá e parabenizar pelo que ele falou e porque ele citou o nome. Citou o nome. Você quando fala tem que citar o nome. Citou o nome. Feito de forma corajosa. Porque se Vossa Excelência não tivesse citado o nome, o povo do Brasil ia estar pensando se eu estava falando do governo Lula. Porque Rui Costa da Casa Civil e o Wellington, que são ministros hoje, o consórcio do Nordeste sobre os respiradores, a mesma coisa que Vossa Excelência acabou de falar aí, que aconteceu no seu estado. E Vossa Excelência está correto. Foram muitas operações da Polícia Federal como essa, de governadores que receberam a Polícia Federal nas suas portas e parece que essa coisa morreu. Porque na época, foi a época da Covid, Vossa Excelência fala que houve o desvio de dinheiro para comprar cesta básica para alimentar as pessoas que estavam passando dificuldade e desvio de alimento é um negócio, é o fim do mundo. Tudo é o fim do mundo, mas comida, para quem está necessitado, é triste isso. E faz Vossa Excelência me lembrar que foi exatamente na Covid que o presidente Jair Bolsonaro criou o auxílio emergencial para socorrer essas pessoas e esse dinheiro foi desviado de forma covarde em outros estados também. Em outros estados também, eu poderia citar aqui. E muitos senadores poderiam subir à tribuna, como ele fez, para dar o nome de governadores, de que eles apoiam, que eles batem palma, como fez o senador Irajá. Subir e dar o nome. Mas eles batem palma, aplaudem. Principalmente nesse momento eleitoral, eles se calam. Não querem dar nome, porque querem eleger ou reeleger prefeitos. Eu quero parabenizar Vossa Excelência, porque eu sou desse tipo. Se eu for falar, eu dou nome. Eu dou nome. E Vossa Excelência falou e deu nome. E tudo que eu estou falando aqui, dando nome também, eu posso sustentar. E a própria corte pode sustentar, porque eu não sei como é que esses dois elementos são ministros, depois desse assalto que eles fizeram com esse consórcio do Nordeste. Parabéns, Vossa Excelência. Fiz essa parte, não fiz uma parte, fiz um pela ordem aí para Vossa Excelência, porque eu ia convidar o senador Pacheco para ir 7 de setembro conosco para Paulista, onde nós vamos lá denunciar essa ditadura do judiciário no Brasil, aliás, de Alexandre de Moraes. Todo mundo treme desse cara. Pelo amor de Deus. O sujeito é um ditador e está nu, o rei está nu, desnudo, na chuva, sozinho. Foi denunciado pelos seus dois estafetas. E eu queria pedir ao presidente Pacheco, mas ele se retirou, mas eu sei que ele vai ser informado, que ele teve uma reunião com os poderes lá, eu vi a foto. Nós somos senadores, é presidente do Senado, para ele nos informar o que aconteceu lá. O que foi que aconteceu lá, o que é que eles trataram, o que é que falaram. A respeito desses desmandos, aliás, quero lembrar que, nesse momento, senador Irajá, fruto de uma iniciativa do plenário, nasceram aqui as duas PECs, que acaba com a decisão monocrática, assinada pelo presidente Pacheco, e eu digo plenário porque todos os senadores se levantaram para falar da matéria, e realmente foi movido pelo plenário que o presidente Pacheco e a PEC das drogas, que hoje a CCJ da Câmara dos Deputados está votando. Uma PEC que saiu daqui votada por nós, nobre presidente, a cadeira até que lhe caiu bem. Se Viana te deixar aí, você fica aí, entendeu? Porque parece que Minas tem um negócio, né? Minas tem um negócio, um imã, parece que está sempre ligado às questões importantes do Brasil, aqui, referenciando, assim, Minas Gerais e o seu estado, eu reverencio um jovenzinho chamado Nicolas, e que não é que ele é revelação. Existe gente que parece que nasceu sabendo, nasceu desmamado, nasceu encorajado, e esse menino tem sido um arauto aqui no Brasil. E certamente, dia 7 de setembro, eu fiz um convite, uma carta ao senhor Taliaferro, que está pedindo socorro, com medo de morrer, passou de perseguidor a perseguido, e ao falar ao Jornal Oeste, ele disse, senhor presidente, ele disse, senador Irajá, que ele nem conhecia Paulo Figueiredo, sabia nem quem era Constantino, ele nem sabia quem eram essas pessoas, como você persegue pessoas que você nem o nome delas sabe. Ele era um cumpridor de ordem, e esse homem cumpriu muita ordem e deu muita ordem. Esse homem sabe dos desmandos do ministro Alexandre de Moraes, e agora esse homem está sendo perseguido, e um inquérito aberto contra ele, na verdade, ele foi colocado dentro do inquérito das milícias, o estômago do elefante, que cabe tudo, e cabe a essa casa botar ordem no lugar para dar freio a tudo isso. Aliás, eu quero fazer uma revelação aqui. Eu só votarei para presidente dessa casa, aquele que tiver coragem de ir à tribuna e dizer, eu sou candidato a presidente, porque eu quero valer a Constituição, no peso e contrapeso, botar o Supremo Tribunal no seu devido lugar. Se eu não ouvir essa frase, ninguém será digno do meu voto. Porque o Supremo Tribunal Federal pisa, humilha o senador Izalci, e não tem reação. Nós nem sabemos o que aconteceu naquela reunião lá. O presidente não nos informou. O que a gente sabe é o que ele falou na mídia. A entrevista coletiva que ele deu, e ele disse que tem que ver isso com muito cuidado, porque CPI tem que ter fato determinado, precisa mais de fato determinado, que pedir uma CPI de Alexandre de Moraes. Ele sofreu impeachment nessa casa. Aliás, senador Izalci, nós nem podemos assinar um pedido de impeachment, porque o impeachment é julgado aqui, né, senador Irajá? Nós nos tornamos juiz. E nós ficamos suspeitos se nós assinarmos, mas a Câmara adquiriu... Os cidadãos do Brasil... Essa é uma característica de mim, nessa benevolência. Os cidadãos do Brasil têm N pedidos de impeachment aí. E não é uma mentira. Nós temos tudo gravado do que Barroso falou, do que Fux falou, do que Alexandre falou, do que o Gilmar Mendes falou. Gilmar disse que sem Supremo não teria Lula. Nós temos tudo gravado, esses caras sofrem de amnésia. Eles foram sabatinados aqui. Peguem a sabatina deles, leiam, vejam, ouçam. Eles falando, tudo o que praticam é de uma forma criminosa contra aquilo que eles falaram aqui para senadores, para mentir e serem aprovados no nosso plenário. Chegou a hora! Chegou a hora! E o povo do Brasil não suporta mais. Eu fiz essa carta que eu disse, mas eu gostaria de ler, se me permite, o senhor presidente, na sua benevolência, ao senhor Eduardo, e eu encerro com essa leitura, convite a participar do evento. Prezado senhor, convido vossa senhoria a participar das manifestações cívicas que ocorrerão no próximo dia 7 de setembro na Avenida Paulista, em São Paulo. Sua coragem é ao expor inigualdades, práticas questionáveis, especialmente em relação ao vazamento de informações consideradas confidenciais durante o período eleitoral, tem sido amplamente noticiada pela imprensa e admirada por todos aqueles que prezam pela transparência e pela justiça. Sabemos que o senhor, como ex-chefe da assessoria de enfrentamento à desinformação do TSE, é chefe da assessoria da desinformação do TSE, é sacanagem, né? É sacanagem. Tem muito a contribuir para o esclarecimento, verdade sobre os fatos divulgados. Sua presença terá um valor inestimável ao evento, reforçará o compromisso com a verdade na luta pela preservação dos princípios e direitos constitucionais e democráticos. Contamos com a sua presença para somar a sua voz a de milhares de brasileiros e brasileiras que desejam um país justo, livre e aproveito a oportunidade para expressar como o povo brasileiro que pode lhe anistiar o apoio a essa anistia do apoio popular. Vossa Excelência certamente estará fazendo em praça pública uma delação premiada. Eu assino aqui essa carta. Estou protocolando para que ele venha aqui a CCJ e a comissão de segurança dessa casa. A culpa é sua. Pela desvairada loucura perversa criatura apreciada censura falta de lisura de ternura de cultura pela prova faltante convicção irrelevante promotor simpatizante juiz farsante pedante ignorante pelo político desalmado hospital superlotado oxigênio sonegado direito roubado arrancado saqueado você é o culpado.